A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O José, é alguém que quer se manter incógnita por enquanto. Se voltarmos a nos ver, que seja apenas como amigos, pois não guardo mágoas. Nem quero que você as agasalhe em seu coração. Tomada essa decisão, eu me sinto mais tranquila. E lhe desejo toda a sorte do mundo. Antonieta. Ora, só me faltava essa. Mas como? Ela nem esperou que eu... Antonieta, não é possível, não. Isso não é coisa dela, não pode ser. O pai sabe, concorda? Ela foi lá e falou pra ele. Fabine, é melhor assim. Assim eu não tenho que me preocupar com mais nada. O Anacleto... Que ele teimoso. E eu falei tanto, tanto... Pra ele ficar aqui em casa, percurar-se. Ele tinha que ir atrás de mim. Mas o que aconteceu? Ele piorou? Ele morreu. É, o Anacleto morreu. Nos meus braços. Seu Antônio. Seu Antônio. Seu Antônio. Teu, meu. Teu, meu. Piante, Fique. Piante, o que te falei. Piante. Senta aqui, minha filha. Senta. Oh, Antônio. Oh, meu. Maria, corre aqui. Maria, sua irmã está aqui. Quer ver você. Corre. Oh, meu Deus. Ele está tratando você bem, tá? Ah, tá, mãe. Muito bem. Eu estou muito feliz. E... Eu quero dizer, eu... Mãe, não se preocupe não, mãe. Está correndo muito bem pra mim. Ah, minha filha. Maria. 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 Eu quero dizer, eu... Se inscreva no canal 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 Também vi, pai Agora me deixe cuidar do almoço Se inscreva no canal Pode falar Se inscreva no canal 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 E depois Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí E aí Se inscreva no canal Isabel! Isabel! Já estou rindo, Antônio! O que foi? Sabe quem eu encontrei esta tarde lá na casa comissária? Não, não posso imaginar. O padre de Antonieta. É, o pai dela. E? E ele veio falar comigo sobre o noivado dos nossos filhos. Como se não estivesse sabendo de nada. Não me diga. E eu fiquei olhando para ele com a cara de tonto, sem saber o que dire. Então ela não contou nada mesmo. Ainda está confiando que ele volte. Ele disse que acha incrível que o primo não tem tempo nem para noivar. E começou a fazer elogio para ele, elogio para cá, elogio para lá. E eu escutando, escutando. Uma cara de tonto. é? Mas isso não tem cabimento, Isabel. Por falar nisto, como anda que o malandro do primo? Hum? Com esta história de estar sempre lá na fazenda, de um lado para o outro, deve andar aqui de rede a solta, não? Não, mulher. Tem que ter se comportado. Ele está muito preocupado com os exames de fim de ano. Quer passar de qualquer maneira. Por que a miséria. Vai me cair a casa em cima. É verdade, Antônio. Fala bem. Fala bem. Fala bem. Fala bem. Manda botar a janta aqui. Eu estou com fã. Fala. Um minuto. Fala bem. 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 Saiu a mesada este mês? Não. Foi o dinheiro que a minha mãe me deu para pagar o professor Tranquilli. Ah. E as aulas particulares de latim. Pode ficar com o troco, amigo? Obrigado. Mas, primo, você não vai pagar o professor? Não. Se eu não tiver aulas com ele. Obrigado, filha. Siede. Não, senhor. Senta. Eu estou mandando. A vida não está boa. Para ninguém. A guerra. A crise. Queste coisas. Minha. Você tem que tirar com este luto. Não fica bem. Você é uma bela ragazza. Pode arranjar um bom marido. Mas, se tudo está de preto. Fica muito triste. E tem que sair de casa um pouco. Andar a chine, tomar um chá. Passear. Eu não tenho vontade. Mas que? Não tem vontade. Hã? Não fala bobagem. Tuta ragazza gosta de sair um pouco. Desde que sabe a dove bota os pés, está tudo bem. Sim, senhor. Mas agora come, senhor De Salve. Senão a sopa esfria. Não. Mas um dia que você vai, e o senhor Tufi não aparece. Creio que desistiu da casa. A tabuleta está lá, mãe. Não apareceu ninguém? Não. Por que você vê, nem vai aparecer. Mãe, vai ver, são os inquilinos que assustam quem vai lá perguntar. Quem sabe. Mas o senhor Tufi... vindo até aqui. Quem quer comprar, encontra. O pai não quer vender a casa, não. Eu acho que ele está até contente de não ter aparecido ninguém. Eu sei, eu sei. Mas vamos vender. Tem que aparecer alguém. Oh, filho. Me dá muita pena... da vida que António leva. Agora o primo fica lá, no sereno, esperando até o espetáculo terminar. É um maluco mesmo. Ele fica lá pra ver se ela sai com alguém. E ela sai? Não. Nem com você, Ricardo? Claro que não. Eu só estive lá na estreia. Depois eu nunca mais fui lá. A verdade é que ela ainda gosta dele. Pare com isso, primo. Você não pode ficar me vigiando desta maneira. Não tem este direito. Tenho, sim, senhora. Eu tenho muito direito. Eu vi muito bem... aquele cavaleiro. É, aquele Janota, te oferecendo... o automóvel na saída. E por acaso eu aceitei? Ora, só faltava você aceitar. Um velho que tem idade pra ser seu avô. Os jovens também me esperam. E me mandam flores. Se lhe te plé, primo. Daqui eu não saio. Sabiam, então, durma aí. Não entrem aqui. Senhor, pai. O senhor quer falar comigo? Quero, primo. Ontem eu encontrei com o pai da tua noiva. Ela não é mais a minha noiva. É, foi ela que terminou o nosso noivado. Não eu. E o senhor deu uma de Ponce ao Pilato. Lavou as mãos. Primo. Vamos falar sério. Se você não me passa em questi exames, se leva a bomba de novo, o que é que tem, pai? Acabou faculdade. Acabou estudo. Porque dinheiro não se acha no meio da rua. Então, trata de estudar. Porque senão você vai começar a trabalhar comigo nos meus negócios. É. Vai aprender a lidar com o café. Com os negócios da fazenda. Para essas coisas não precisa estudar. Basta experiência. Experiência. A gente ganha trabalhando. Trabalhando duro como o teu pai trabalhou duro na vida. Eu sei. Eu conheço essa história. E vai bem. Conhece. Então, trata de estudar e de passar. Porque o teu pai não está brincando. Sim. Então, vai. Vai estudar. E essa é a tua única obrigação na vida. Por enquanto. Com licença. Com licença. Ô, Antonieta. Como é que vai? Tudo bem. E você, Mani? Sejam bem-vindas a essa casa. Com licença. Com licença. Você viu? Vi. Maninha, o que é que eu faço? Arranjo outro noivo e vamos embora daqui. Elas estão me esperando, Suíta. Eu já sei, Roberto. Já sei. Ué, mas onde é que elas estão? Eu não sei. Eu... Eu... Eu recebi as duas e as deixei aqui, esperando. Já vai. É, mamã. Bom dia. Júlia. Júlia. Pensei que você não vinha hoje. Eu escrevi uma carta ao meu pai, explicando a nossa situação. Ui? E ele? Ele me respondeu o seguinte. O pai dele, o Antônio Vessal, me roubou a noiva nas vésperas do nosso casamento. Eu prezo muito que você faça o mesmo com o filho. Eu... 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 Eu.. Eu... 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL